Olá! Turma do quinto ano de Feira de Santana, olha só a prova nessa mais uma vez para mais uma videoaula. E aí ó, olha os ouvidos atentos porque o nosso assunto é muito interessante e a prova é que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Para que a partir aí das nossas discussões, das reflexões, das informações que a prova vai passar através dessa videoaula, você consiga aí dar continuidade com a sua atividade, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas e nós vamos estudar sobre o nosso povo. Quando dá para colocar aí esse título, esse tema, o que é que faz você pensar sobre o que nós estudaremos? O que é que vem aí à sua mente, ao seu pensamento quando você pensa nesse título? O nosso povo. Hum, olhem só. A gente já vem estudando aí em aulas anteriores, né? Observando a formação étnica do povo baiano, a formação étnica aí do povo de Feira de Santana e a gente já observou diante das informações, né? Que a prova foi passando e que nós fomos estudando nestas videoaulas, que a formação do povo baiano e a formação étnica do povo de Feira de Santana se associa, né? Se tem três etnias, a concentração principal de como esse povo foi formado. Mas aí é muito importante nós percebermos, nós observarmos que a formação do povo brasileiro traz para o povo, né? Para as características físicas, para as características culturais, principalmente, uma diversidade muito grande. E essa imagem que traz aí para observarmos e já começarmos a pensar sobre o tema é justamente para falar sobre isso, né? Nós temos aí a representação da bandeira do Brasil, que representa aí a nossa nação, que tão comumente é utilizada em várias situações, mas que serve para representar a nossa pátria e por trás dessa imagem, né? A variedade de pessoas com seus costumes, com suas características diferentes, que compõem aí o povo brasileiro, compõem o nosso povo. E aí, diante do que a gente já estudou e já observou, né? Quando a gente fala aí da formação do povo brasileiro, é necessário, primeiramente, considerar que essa é uma história de longa duração e com muitos personagens. A gente já percebe aí, diante de tudo que a gente já viu, né? De como as coisas vão acontecendo, vão se transformando, que a formação do povo brasileiro não é algo que surgiu ano passado, que surgiu aí há dez anos atrás, né? Toda a diversidade, todo o processo de miscigenação, pela qual a formação do povo brasileiro passou, se iniciou aí, ó, há muitos anos. E é uma história que continua, né? Porque a todo momento o Brasil recebe, dentro do seu território, pessoas que vêm de outros lugares, né? De outros países, de outras etnias, trazendo aí a mistura constante para a formação do nosso povo. Mas essa imagem nos faz refletir, lembrar-nos, né? Que a base para a formação do povo brasileiro se dá nessas três etnias principais. A indígena, a portuguesa e também a africana. Lembrando aí que a participação de outros povos, né? De outras etnias, são também importantes e também fazem parte dessa composição. Mas essas etnias são entendidas aí como as principais formadoras do nosso povo. E aí, ao longo da pré-história, o processo de ocupação do continente americano possibilitou a organização de várias comunidades no interior e na região litorânea. A gente sabe aí que os primeiros povos a habitar o território brasileiro foram os indígenas. E eles não estão aqui chegando aí junto com os portugueses. Eles já estavam aqui há muitos anos atrás, desde o tempo pré-histórico, né? Compondo aí as suas comunidades, as suas habitações, né? Participando aí do povoamento do território brasileiro. E aí, entre essas culturas mais antigas, podemos destacar a presença da antiga civilização marajoara ao norte do Brasil e os chamados também povos sambaquis, que se espalharam aí por diferentes regiões do litoral, sudeste e sul. E a gente percebe através aí de utensílios, né? De desenhos, deixados aí em cavernas, de pinturas, de objetos, de cerâmica e outros outras fontes históricas, deixadas por essas comunidades que os indígenas, né? E que esses povos já habitavam o território brasileiro há muitos anos, né? Antes aí de outras pessoas do mundo só saberem, né? Que existiam aqui os indígenas antes dos portugueses portugueses chegarem a este território. Os indígenas já faziam parte desse contexto há muito tempo. E aí, avançando no tempo, destacamos a formação das várias comunidades indígenas que se espalharam em pontos distintos do território brasileiro. Não sendo povos homogêneos, mas marcados pela pluralidade, os indígenas se diferem em várias línguas e práticas que, portanto, já faziam parte da população do nosso território. Até o século XVI, eles foram os principais ocupantes desse vasto conjunto de terras e paisagens. E aí percebemos, observamos e destacamos que os indígenas, eles não são todos iguais, né? As etnias indígenas se diferem aí em seus costumes, em suas crenças, em seus hábitos, em sua língua e aí em muitos outros aspectos culturais por todo o território brasileiro, por onde essas etnias habitam, né? Por onde essas etnias moram. E aí a gente tem que entender que os índios, né? Que os indígenas não são, aí não podem ser considerados, classificados como todos iguais, como etnias homogêneas, porque possuem aí as suas diferenças. Para complementar aí as informações sobre os indígenas, a gente vai assistir a um vídeo bem interessante. Então, ó, de olho no vídeo. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram a mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas. Chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pagés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades, através de relações de comércio, cooperação, casamentos. As famílias eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viver em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos devemos a eles e o costume do banho diário, onde tinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo. Uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedade, sim, esses representantes acreditavam-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e, principalmente, a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram, em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzí-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais, como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. Três armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, as quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viverem em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje, no Brasil, comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começarão a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios soberem um suicídio e uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social. E enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos, como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Também todas as suas contribuições com a formação do povo brasileiro. Mas aí a gente continua, não é? Tudo isso aí dos indígenas viria a se transformar no ano de 1500 com a chegada dos europeus por aqui. E aí, motivados pelo contexto da economia mercantilista e desenvolvimento das grandes navegações, os portugueses ocuparam o Brasil com a intenção de realizar a colonização das terras e, consequentemente, explorar as riquezas existentes. E aí a gente observou que muitos índios foram dizimados, muitas tribos, muitos grupos indígenas foram mortos por conta de várias situações, de conflitos, de doenças, diminuindo aí um grande destaque, né? a quantidade de índios, de indígenas que habitavam e que hoje habitam aí o território brasileiro. E aí, para conhecer um pouquinho mais sobre essas questões, né? Ligadas à cultura portuguesa e como esses portugueses chegaram aí ao nosso território, a gente vai assistir também a um vídeo falando sobre os portugueses, tá certo? Então, mais uma vez aí, de olho no vídeo. Ligadas à cultura portuguesa e como esses portugueses, os portugueses são nativos da Península Ibérica e das Ilhas de Açores e Madeira. Seu idioma oficial é o português e tem o catolicismo como religião principal. Sua ligação com o Brasil é fruto da Era dos Descobrimentos, iniciada em 1415. Limitados pelo domínio espanhol do comércio terrestre e pelo domínio italiano do mar Mediterrâneo, os portugueses se lançaram no Atlântico, buscando conquistar a costa africana. Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o caminho para o Oriente foi fechado. Coube a Portugal encontrar um novo caminho para as Índias, feito alcançado por Vasco da Gama em 1498, graças ao aperfeiçoamento português das técnicas de navegação, cartografia e instrumentos, além de seus velozes navios, as naus e caravelas. Para contornar a África, era necessário se afastar da costa para evitar uma grande área de calmarias. Uma das versões mais conhecidas sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 relata que Pedro Álvares Cabral acabou desviando-se demais da rota, ancorando no litoral da Bahia. Contudo, muitos historiadores acreditam que Cabral já sabia da existência de terras no oeste e foi encarregado pela coroa portuguesa de tomar posse do local. Nesse período, o Reino da Espanha também fazia grandes avanços na navegação, chegando ao litoral do Caribe em 1492. Essa disputa fez os dois reinos assinarem o Tratado de Tordesilhas, que dava aos portugueses a posse de toda a terra descoberta uma área de 370 léguas ao oeste da lei de Cabo Verde e aos espanhóis, toda a terra além desse limite. Nos primeiros 30 anos, as expedições portuguesas ao novo território limitaram-se a reconhecimentos militares e a exploração do pau-Brasil, cuja abundância foi responsável pela nomeação destas terras. Foi só em 1530 que a coroa portuguesa, sentindo-se ameaçada com as constantes expedições de reconhecimento de holandeses e franceses, começou seu sistema de colonização, fundando vilas e criando sistema de capitanias hereditárias. Porém, esse sistema fracassou e foi instituído um governo centralizado, onde o governador-geral, escolhido pelo próprio rei, fundava vilas, combatia a pirataria e controlava a exploração econômica das terras. Os jesuítas foram grandes aliados dos colonos, fundando missões no interior para a catequização dos índios. Isso estimulou as entradas e bandeiras, expedições com o objetivo de encontrar ouro, prata, diamantes e escravos. Nesse processo, milhares de indígenas foram dizimados por não aceitar a dominação dos chamados bandeirantes. A predominância masculina nos primeiros anos de colonização deu início a um grande processo de miscigenação da população, com a formação de vários casais de portugueses e índias, cujos descendentes encontram-se hoje na árvore genealógica de muitas famílias brasileiras. Além da cana-de-açúcar, os portugueses foram responsáveis ao longo do período colonial pela introdução do cultivo do cacau, da laranja, do café, de especiarias e também pela criação de gado no território brasileiro. Os colonizadores portugueses deixaram um rico legado na gastronomia brasileira, atribuindo-se a eles a criação da feijoada, a introdução do bacalhau e a produção da cachaça, graças aos inúmeros engenhos de açúcar. Na arquitetura, os portugueses importaram as principais correntes estilísticas da Europa, fazendo com que, ainda hoje, construções centenárias sejam declaradas patrimônio mundial pelo Unesco, com grande destaque para a rica arquitetura religiosa, que expõe a forte influência do catolicismo no país. Porém, a maior herança portuguesa para a cultura brasileira é também a principal ligação entre os vários grupos étnicos e culturais que hoje habitam o Brasil, o nosso idioma. E chegam ao Brasil na intenção de explorar por conta da própria época onde não só Portugal, mas outros países também estavam, né, neste processo de exploração e descobrimento de novas terras em busca aí de riqueza e de favorecimento no comércio. Então, a gente percebe aí que ele chega e até então, né, domina e começa o processo de exploração e colonização do país. E aí, ao longo das idades modernas e contemporâneas, notamos a chegada de outros povos também de origem europeia, não só os portugueses. E aí, no século XIX, a expansão da economia cafeira no Brasil e as crises políticas na Europa incentivaram a chegada de vários camponeses e trabalhadores dispostos a ocupar postos de trabalho tanto no campo quanto nos centros urbanos da época. E aí, chegam alemães, italianos. E aí, em tempos mais recentes, temos de modo semelhante a chegada aí dos asiáticos, né, japoneses, coreanos, chineses. Muito antes que essa diáspora aí, que essa saída dos europeus, né, de outros povos além dos portugueses acontecesse, uma outra diáspora, uma outra saída de povos, só que essa violenta e injusta atingiu aí vários povos de origem africana. E aí, trazidos pelos portugueses desde o século XVI, vários povos africanos vieram para o Brasil a fim de trabalhar como escravos. Vitimados pela exploração de sua força de trabalho, eles sofreram com um processo de dominação que também afetou as populações indígenas aí do nosso território. E aí, complementando essas informações, a PRO também traz um vídeo sobre os africanos. Então, mais uma vez, ó, vamos ao vídeo. Tchau. 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 Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana, cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto. E convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos, os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens e seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como o mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal, como o escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a instalação mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra. mas resiste. Pronto. Aí não é todas as influências e riquezas trazidas aí pelos africanos. Apesar de serem trazidos aí para serem escravizados, conseguiram resistir e fazer com que seus costumes, seus hábitos, sua sabedoria compusessem aí o povo brasileiro também. e aí entre todas essas chegadas, conflitos, desigualdades, acordos e contatos é que enxergamos a complexidade do povo brasileiro. Contudo, isso fez com que o povo brasileiro fosse admirado por possuir uma variedade encontrada em poucos lugares desse mundo. Hoje, nosso maior desafio é mediar todas essas diferenças tendo o respeito e a tolerância como norteadores de uma vida de maior justiça e felicidade. Compreendendo aí que todas essas características tão diferentes fazem parte do nosso povo, da formação étnica, da formação cultural do povo brasileiro com sua riqueza e sua necessária valorização. Então, por isso que a Tó conclui aí esta aula com esta frase, a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Agora, é com você. Preste atenção na atividade que a sua própria professor preparou, tá certo? E a gente se encontra aí num próximo momento. Tchau, tchau!